Salve, salve rapaziada! NETGALA aqui quem fala. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom demais da conta? Saudações alvinegras, tamo junto. Rapaziada, mais um videozinho aqui pro nosso canal e hoje eu vou trazer pra vocês aqui um conteúdo legalzinho, uma coisa mais estatística, uma coisa mais histórica. Tô trazendo aqui nesse vídeo pra vocês 10 times sul-americanos, campeões de libertadores, considerado dinossauros, né? Estão sumidos aí do futebol sul-americano, não conquistam mais campeonato Copa Sul-Americana, há muito tempo não conquistam Libertadores, enfim. Ganham um ou outro campeonatos nacionais aí, são times de expressão nos seus respectivos países, mas que no futebol sul-americano andam muito sumido. E pra começar, rapaziada, a gente tem aqui já na tela o Racing da Argentina. O Racing da Argentina que foi campeão da Libertadores em 1967. Se eu não me engano, é o único título do Racing, o único título do Racing na Libertadores. É um time considerado aí de mediano pra grande no futebol argentino, tá rapaziada? Então se você quiser fazer um save, abrir uma carreira aí no Brasfoot, temos aí o Racing de Avelianeda, que é o grande rival do Independiente da Argentina, né? Time também histórico, time de muita tradição no futebol sul-americano, né? No futebol argentino, inclusive. A gente vai pro segundo time agora, que também é da Argentina, tá logo aqui. Argentino Júnior, time de Diego Maradona, Diego Maradona, saudoso Diego Maradona, que nos deixou recentemente. É um outro time pra você fazer um save no Brasfoot 2021. Time campeão da Libertadores de 1985. É um time que tem história, é um time que tem muita história no futebol argentino e sul-americano, inclusive. Tem muita gente que nem sabe, inclusive, que o Argentino Júnior já foi campeão da Libertadores. Eu particularmente sabia, mas tem muita gente aí que não sabe. Gente que, principalmente o pessoal mais novo, né? Mais recente, que vem conhecendo o futebol agora há pouco tempo, né? Mas o Argentino Júnior já foi campeão da Libertadores em 1985. Vamos pro nosso terceiro time da lista aqui, terceiro de 10, hein, rapaziada? O terceiro time da nossa lista... Pessoal, o terceiro time da lista é o Penharol do Uruguai. Um gigante adormecido, né? Um dinossauro, time com muito, mas muita história no futebol sul-americano e no futebol mundial, rapaziada. O time que tem cinco títulos de Libertadores. O último título em 1987. Fica aí um desafio pra você treinar o Penharol no Brasfoot 2021. Eu vejo a galera que faz carreira aí no YouTube, enfim, de outras plataformas. Eu vou dizer pra vocês que é muito raro, raramente eu vejo alguém fazendo carreira com time sul-americano. A não ser time brasileiro, obviamente, né? Porque o jogo em si, o jogo é brasileiro. O jogo é nosso. Mas, eu não vejo ninguém fazendo carreira com time sul-americano. De outro país a não ser Brasil. Então, tô deixando esses dez times aqui. O Penharol é o terceiro time da lista pra você fazer um save, uma carreira e voltar as glórias com o Penharol no Brasfoot. O nosso quarto time da lista também é o do Uruguai, rapaziada. É o nacional, o grande nacional. Também outro gigante adormecido há muitos anos, não ganhou a Copa Libertadores. Time que tem tradição no futebol uruguaio e tradição no futebol sul-americano, no futebol mundial. O último título de Libertadores foi lá em 88, rapaziada. Finalzinho da década de 90, finalzinho da década de 80, perdão. E iniciando-se aí a década de 90, o Uruguai que tem muita tradição é o nosso quarto time da lista. Vamos pro nosso quinto time da lista? Pessoal, o nosso quinto time da lista é o tradicionalíssimo Colo-Colo, o índio chileno, rapaziada. É campeão da Copa Libertadores em 1991. 1991 é outro time que tem história. De 1991 pra cá é um time que sempre tá participando de Libertadores, vem enfrentando times brasileiros aí em fases decisivas de mata-mata de Libertadores. É um time também muito tradicional no futebol chileno. Se eu não me engano, acho que é o time com mais títulos no campeonato chileno e que tem uma grande tradição também no futebol sul-americano. Esse é o nosso quinto time da lista aqui de times pra você fazer um save time sul-americano no Brasfoot 2021. A gente vai agora pro nosso sexto time da lista. Rapaziada, o sexto time da lista volta a ser um argentino. E é outro time muito tradicional, é um time que eu particularmente gosto no futebol argentino. Eu torço pro Boca na Argentina, mas o meu segundo time na Argentina é o Vélez Sásfio. Time campeão da Copa Libertadores de 1994. Esse, inclusive, derrotando um time brasileiro. Derrotando o São Paulo em 1994. São Paulo de Zete, São Paulo de Raí, o São Paulo do técnico Tele Santana. Naquela oportunidade, o Vélez foi campeão da Libertadores. E no Mundial Interclube, se eu não me engano, pegou o Milan ou o Barcelona na final de 94. Não lembro agora se alguém tiver uma memória boa. Eu sei, mas eu não tô lembrando. Deu um branco aqui agora. Se alguém souber quem o Vélez pegou na final do Mundial 94, deixa aí nos comentários. E é isso. Esse é o nosso sexto time da lista. O grande Vélez. Time tradicionalista no futebol argentino. Time com um título de Libertadores no currículo em 1994. Vamos pro sétimo time da lista. Então, o sétimo time da lista é o Olímpia. Pessoal, o Olímpia que foi... O Olímpia que tem três títulos de Libertadores. Só tem isso. Só tem três títulos de Libertadores. Tá bom pra você? Time de muita tradição no Paraguai, tá, rapaziada? Time esse que também já disputou o final de Libertadores, óbvio. E já enfrentou o time brasileiro na final. E vocês adivinham quem? Foi o São Caetano. Começo dos anos 2000, ano de 2002. São Caetano e Olímpia fizeram a final da Libertadores de 2002. Eu lembro que o Olímpia, se eu não me engano, eliminou o Grêmio na semifinal. Consequentemente, pegou o São Caetano na final. E o jogo do título foi no Pacaembu. O São Caetano não podia jogar em casa porque o estádio era menor. Então, o jogo foi pro Pacaembu por ser maior. E o Olímpia levou o título da Libertadores de 2002. Time super tradicional no Paraguai. Time que até ultimamente estava jogando o atacante Rock Santa Cruz. Lembra do Rock Santa Cruz? Aquele veterano, atacante do Paraguai. Jogador de seleção, jogador europeu. Estava jogando no Olímpia. E esse é o sétimo time da nossa lista aqui. O time que eu indico pra você fazer um save e uma carreira no Brasfoot 2021. Vamos pro oitavo time. Rapaziada, esse aqui é meio que uma surpresa, tá? Mas o nosso oitavo time da lista é o Once Caldas da Colômbia. Time que tem aí... Começou a ter um pouco mais de tradição depois do título da Libertadores de 2004, galera. Pra quem lembra desse daí, 2004 foi o ano das zebras no futebol mundial. E o Once Caldas esteve presente, né? Campeão da Libertadores de 2004. Foi campeão da Libertadores e em 2000 disputou... Em 2004, perdão. Disputou a final do Mundial contra o Real Madrid, se eu não me engano, né? Fale a memória aí, me corra se eu estiver errado. Manda uns comentários aí. É um time que depois do título da Libertadores, passou a ter um pouco mais de tradição no futebol colombiano. Mas, no futebol sul-americano, o time deu uma queda bem grande. O time tá meio sumido do mapa, né? Como os outros que eu falei anteriormente, mas vão ser causas desses 10 aí. Eu acho que é o time que tá mais apagado, inclusive. O time que já não veio disputando Libertadores há alguns anos. Foi o time campeão da Libertadores de 2004, considerado uma zebra. Chegou a eliminar o São Paulo, se eu não me engano, né? Nas quartas de final, oitavas, enfim. E esse aqui é o oitavo time nosso, que eu indico pra você fazer uma carreira, um save, nesse Brasfoot 2021, 11 Caldas da Colômbia. Vamos pro nosso penúltimo time da lista. Rapaziada! O penúltimo time da lista é o LDU do Equador. Eu tô rindo aqui, porque eu lembro bem do título da Libertadores do LDU contra o Fluminense em pleno Maracanã. Um maracanaço, né? O LDU contra aquele Fluminense que vinha embalado com o Thiago Neves. Era um time que tinha o Washington. Enfim, tinha uma galera boa. Pô, meu cachorro começou a latir logo agora. Enfim, era um time que tinha uma galera boa. O time do... O Fluminense não resistiu ao LDU. Foi um time bem montado, né? Um time bem, bem duro ali de se jogar. Um meio que um ferrolho ali. Mas é um time que, ao mesmo tempo, sabia jogar também. E dentro do Maracanã, eles surpreenderam, né? Fizeram surpresa. Simplesmente só levaram o título da Libertadores. Título único do futebol do Equador. E o título da LDU. Tipo simbólico, né? Eu acho que desses times que eu falei aí, eu acho que foi um dos tipos que eu mais gostei. Foi o título da LDU da Libertadores de 2008. É um time também pra você tá pegando aí no Brasfoot e tá tentando levar as glórias sul-americanas também. Então agora, pessoal, a gente vai pro nosso décimo e último time da lista. Pessoal, no décimo time da lista aqui, dos nossos dez times sul-americanos sumidos do mapa. Dinossauros. Gigante Adormecido. O último time é o Estudiante. Estudiante de La Plata. Time do... O Verón, se eu não me engano, hoje o presidente do time é o Verón. O Estudiante que tem quatro títulos de Libertadores. O último título foi em 2009, pessoal. Esse foi o título que eu mais gostei. Sem dúvida nenhuma desses títulos aí. Vocês sabem por quê, né? Pô, eu sou atleticano, padrinho. Não tem como. Não tem jeito. E em 2009, o Estudiante pegou nada mais, nada menos na final da Libertadores e o Cruzeiro. Pra quem lembra, primeiro jogo na Argentina... Sequei. Sequei os dois jogos, tá? Feio jogo na Argentina 0x0. Segundo jogo no Mineirão, o Cruzeiro saiu na frente. O Estudiante empatou no primeiro tempo, se eu não me engano. E no segundo tempo, o Estudiante virou. Time comandado ali pelo Verón. Tinha o Bocelli, atacante Bocelli, aquele centravante que jogou no Corinthians recentemente. E o 2x1 fora de casa no Mineirão. Mineiraço. O Estudiante ganhou e levou a Libertadores de 2009. A última do time argentino. Time que tem muita tradição. Camisa pesadíssima no futebol sul-americano, no futebol argentino. Então, desses 10 aí, sem dúvida, é o time que eu mais gosto. Então, vou falar o quê, né? Ai, pessoal. O Cruzeirense chega aqui no vídeo. Agora ele vai comentar. Comenta, vai. Fala o que você se lembra aí. Pode falar. Pode me xingar. Fala o que for. Mas é isso. Estudiante tá no meu coração. Tenho carinho por você. Quem sabe ainda eu não faço um save com você. Beleza, Estudiante? Tamo junto. Então, é isso, rapaziada. Na brincadeira aqui, a gente vai encerrando esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço aí as últimas inscrições do canal. Tô vendo que o canal vem crescendo devagarzinho, mas vem crescendo. E a gente fica alegre com isso. Beleza? Eu espero que, se você é novo aqui no canal, se inscreva. Seja muito bem-vindo. A gente tem live todas as quartas-feiras e tem vídeo novo praticamente toda semana, né? Ou live ou é vídeo novo toda semana. Pra você, sempre conteúdo novo. Coisa quentinha aqui no canal. Inscreva-se aí no canal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha. Se você não gostou, discurte também. O importante é você participar. Comenta aí. Dá aquele feedback maneiro. Aquele feedback maroto. Que a gente conversa. Eu respondo todos os comentários. Não tenha dúvida. Então, é isso. Beleza? Essa é a lista dos 10 times que eu indico pra você. 10 times sul-americanos. Times adormecidos do futebol sul-americano. Pra você fazer um save, treinar e levar a glória no Brasfute 2021. Valeu. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Saudações, alvinegras. Valeu. E falou. Tamo junto. Tchau.